Transformar a Semana Jurídica em Primeiro Congresso Jurídico nada mais é do que uma profissionalização e uma visão futura de um crescimento ainda maior desse evento que hoje se consolidou com mais de duas mil pessoas. Um dos momentos mais aguardados do Primeiro Congresso Jurídico da Faculdade FACIP foi a palestra do professor e doutor em História Social, Leandro Karnal. Os vídeos dele no YouTube têm milhares de visualizações e aqui no evento ele falou para mais de duas mil pessoas. Ninguém sabe, nem as pessoas que te amam, nem sua sogra, ninguém sabe o que é melhor para você. Nós entendemos que ninguém melhor para falar de ética e direito a não ser ele porque ele tem um posicionamento completamente formado sobre ética e para nós trazer um nome desse para o nosso Congresso é de muito orgulho. Hoje uma pessoa para sair de Sinop, para assistir Leandro Karnal e outro município que seja Cuiabá, vamos pegar aqui por exemplo o que é mais próximo, com certeza, com toda certeza ela não conseguiria pelo valor ofertado de ingresso hoje aqui. Então oportunizar isso para a comunidade de Sinop, para os nossos alunos, para todos os interessados é uma satisfação muito grande. Agradecer aos nossos acadêmicos, agradecer a todos os parceiros, a todos os que estão aqui enquanto convidados e também a Secretaria Municipal de Educação de Sinop.